Anteriormente em My Little Pony Pois eu não posso simplesmente deixar uma colônia malvada minha imperumbulando na cidade e se passando por mim. Eu tô super animada para a corovação da Florey Heart amanhã. Peraí, o que você disse? Ok, dance. Estamos aqui rapidinho só pra te dizer um oi. Hum, e se eu ficar de babá só essa noite? Em que horário os corredores do castelo ficam mais vazios? Bom, é mais ou menos lá por volta das 10 horas. Gente, é impressão minha ou a Twilight tá muito, mas muito estranha hoje? Ai, eu nem acredito. O povo dessa cidade é muito tolo. Nem desconfiaram que eu não sou a verdadeira Twilight. Aham, eu sabia... O que você tá fazendo no meu quarto? Meninas! O que vocês estão fazendo aqui? Ela nos contou o plano dela. Ah, tá. Algo muito ruim vai acontecer. Ai, ai, ai. Gente, anda logo com isso, pois temos que sair daqui rápido. Pois a esse ponto a Twilight já pode até mesmo ter terminado o plano maligno dela. Ora, se você tá reclamando tanto, por que você não ajuda a gente a procurar? Pois a gente já tá procurando aqui já faz quase duas horas e você não fez nada além de ficar aí parada em pé nos mandando o que fazer. É mesmo, ela tá certa. Nem pra ajudar você está nos ajudando. Ora, se vocês estão reclamando tanto, por que vocês não bolam um plano pra gente sair daqui? Hum, eu tenho um plano. A gente pode usar umas cadeiras velha e cavar por debaixo desse galpão, daí a gente sai ali na frente. É por dia que esse plano nunca vai dar certo. Porque esse galpão é todo feito de metal. Ai, ai, eu também tive uma ideia. Podemos cobrir todas as paredes com mel e salmão, daí os ursos famintos da floresta vão sentir o cheiro e vão tentar entrar aqui. Primeiramente, onde vamos arranjar mel e salmão numa hora dessas? E segundo, e se os ursos tentarem devorar a gente? Ai, se você tá reclamando tanto, pensa num plano você, ô sabichona. Eu não, pedi pra vocês pensarem. Ué, mas você não quer aceitar nenhum dos nossos planos. Por que eles são uma porcaria? Porcaria são os seus, tá? Pois até agora você não conseguiu sair daqui, tá? Então todas nós estamos quites. Isso nem faz sentido. Você que não faz sentido o Twilight. Gente, 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 vamos acalmar. Eu tenho um plano perfeito. Deixa eu adivinhar. Esse seu plano envolve balões, bolo ou explosões de glitter? Não, esse é o meu plano C. Caso o plano A e o plano B falharem. Bem, é que quando estávamos curtindo nossa tarde das garotas com a face da Twilight, ela resolveu dar uma saidinha. Mas além disso aí, ela estava escrevendo um poema. E como eu sou super curiosa, eu resolvi ler. E no poema estava escrito... As flores são vermelhas, a água é cristalina. E onde eu sento para relaxar é numa bela e alta colina. Uau, essa Twilight é realmente bem poética, não é? Tá, mas Pinkie Pie, o que isso tem a ver com o seu plano? Calma, calma, eu te explico, já vou chegar lá. Bom, é que antes dela nos trancar aqui, ela iria esconder a Flurry Heart aqui com a Twilight. Mas provavelmente não seria muito inteligente trancar a Flurry Heart aqui onde está cheio de testemunhas onde poderiam revelar o plano dela. E como ela provavelmente não deve conhecer a equestra muito bem, ela deve ter escondido a Flurry Heart no único lugar onde ela realmente conhece. Onde as flores são vermelhas e tem um rio embaixo. É o penhasco de Ponyville! Isso mesmo. Aí, ela provavelmente deve estar esperando os guardas reais lá irem buscar a Flurry Heart. Aí ela vai dar uma de heroína e falar que foi a Twilight que sequestrou ela. Aí, antes da hora da coroação, nós vamos lá e pegamos ela de surpresa. Ah, Pinkie Pie, esse plano é... Genial! Pinkie Pie, desde quando você é tão inteligente? Eu estou impressionada. Mas ela ainda não pensou em uma coisa. Ah, o quê? Como vamos sair daqui? Ah, é bem simples. É só a Applejack derrubar a porta. Pinkie Pie, isso nunca vai dar certo. Na verdade, tem uma grande chance disso dar certo, já que a Applejack é bem forte, já que ela fica dando coices e macieiras o dia inteiro. É, é o que eu posso fazer. Eu sou perfeita. Então, a senhorita perfeição pode parar de se achar e logo nos tirar daqui. Ai, tá bom. Ai. Ei, rapaz, estamos livres! Applejack, você está bem? Ah, ela está bem? Temos que ir rápido! Ok, gente. Vamos ver se ela ainda não começou o plano. Candace! Oh, Candace! Está tudo meio silencioso. É mesmo. Acho que ela nem começou o plano. É, então chegamos a tempo de impedi-la. Você foi falar cedo demais. É, eu sei. Minha filha! Minha filha! Ai, que bom que vocês estão aqui! Gente, eu não sei o que aconteceu. A Florent estava no quarto ontem, só que agora ela desapareceu. E eu não faço a menor ideia de onde ela está. Twilight, você estava de babada ontem. Anda, fala o que aconteceu. Bem, é que, é que... Ai, já chega de todo esse drama. Eu vou lá contar. É que quando você pediu para a Twilight ir lá buscar o livro naquele galpão abandonado, ela descobriu que tinha uma clone bizarra dela trancada lá. E daí essa clone enganou a minha, a Twilight e as outras. Só para poder se passar de Twilight e conseguir sequestrar a sua filha e ainda por cima culpar a Twilight verdadeira pelo que ela fez. Agora estamos entendidas? Peraí, clone? Livro? Galpão? O quê? Ai, eu não vou explicar de novo. Você entendeu. E temos suspensas que ela vai tentar jogar a sua filha de um penhasco. O penhasco de Pony viu. Ai, não, não, não. Eu vou lá chamar o Xanharmo. Não, não pode. Por que não? Porque não podemos fazer muito a laje da situação. É, precisa ser uma surpresa. Hum, você já tem algum plano? Digamos que sim. Ai, ai, ai. Me solta, não. Pois você é a peça fundamental para o meu plano dar certo. Ai, você vai ver quando a minha mãe e o meu pai e as minixix chegarem aqui para me salvar. Você vai se dar muito mal. Ai, ai, ai. E tão tolinha e tão inocente. Ah, querida. O bem nunca vence. É por isso que eu estou torcendo para o lado do mal. Pois pessoas boazinhas apenas estão transformando outras em más. E nem percebem, já que são tão perfeitinhas. Você nunca ouviu aquela expressão do... O bem sempre vence o mal. Ai, 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 querida. As pessoas que dizem esse ditado provavelmente não tem noção de quão o mal pode ser perigoso. Pode parar com esse discurso maligno. Faça a Twilight. Tia Twilight, o quê? O que você está fazendo aqui? Quer saber? Eu não me importo. Pois assim, quando todos chegarem aqui e verem você do lado da Twilight, já vão achar que foi você que sequestrou ela. Não comigo aqui. O que é isso? Nós não vamos deixar você fazer isso. Porque a Twilight é nossa amiga. E amigas sempre se ajudam. Ai, eu não ligo se um grupinho de amigas doidas vão me impedir. Pois a Princesa Candace ainda eu vou o quê? Hã? Olá, Twilight. Se é que eu devo te chamar assim. Princesa Candace? Boa notícia. Eu achei a sua filha. Foi essa Twilight que sequestrou ela. A sua mentirosa dá um tempo. Ela já sabe de tudo. Sabe do quê? Elas estão certas. Eu sei de todo o seu plano. Mamãe. Ai, suas pônes metidas de uma filha. Não só as metidas. Apenas estão fazendo o que é certo. Bom, gente. Agora ela precisa de um castigo. Uma punição. Isso sim. O que vão fazer comigo? Hum, acho que tive uma ideia. Não, me solte. Ah, você não vai me largar nesse galpão sujo e nojento de novo, não vão? Não. Claro que não. Você ainda continua no mesmo galpão. Ele só não é mais tão sujo e nojento. Mas mesmo assim você vai ficar presa aqui por ter sequestrado minha filha. Ah, o quê? Devia estar sendo a nova casa. Tchau, tchau, falsa tia Twilight. Me tirem daqui. Bom, até que seu lugar não está tão ruim. Eu vou só curtir um pouquinho. Mas mesmo assim eu vou me vingar. E é com muito orgulho que agora eu declaro Flurry Hearts como a mais nova princesa do Império de Cristal. Ai, mamãe, eu estou super feliz. Ah, meu amor. Bom, fico feliz da coroça ter acontecido mesmo depois de toda aquela loucura. É, mas o que importa é que essa história teve um final feliz. Ah, pra onde você está olhando, Twilight? Ah, o quê? Ah, no lugar nenhum. Então, gente, esse foi o fim da série da irmã secreta da Twilight. Espero que vocês tenham gostado. Porque essa série é uma pequena homenagem de uma série que eu já tinha feito no canal. Quando eu não tinha nem 50 inscritos. Que o enredo era basicamente esse. Só que eu resolvi mudar algumas coisas pra ficar mais legal. E na época que eu tinha postado essa série aqui no canal, poucas pessoas assistiram. E nem vai dar pra assistir mais porque o YouTube excluiu a metade dos meus vídeos dessa época. E eu pretendo refazer aqui no canal as outras séries que eu fiz nessa época que o YouTube excluiu. Mas, claro, né? Só se vocês quiserem. Então, deixe aí nos comentários se vocês querem que eu refaça essas outras séries. Mas, então, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.